Música Mais perguntas do que respostas. Aqui, Gastafiti a interrogar sobre quem matou Cassul e Camuling. Afinal, motivo que desencadeou os vários protestos espalhados por Angola e pelo mundo na Grã-Bretanha aconteceu hoje, 3 de dezembro, quando um grupo maioritariamente pertencente já ao partido Casa ACE e na voz de Matumona fizeram-se ouvir. Do Santo Gatuno, o povo não te quero! 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 Muitas perguntas para respostas que os angolanos ainda exigem, motivo do qual se espalham-se manifestações por vários pontos do mundo e vários pontos do país que reclamam a justiça pelas mortes de Caçul e Camulinga e também do Jovem Ganga. Manifestação pacífica e ordeira, o que não impediu afinal a polícia de chamar por mais reforço, a pedido também da Embaixada de Angola que se desdobravam, os seus seguranças desdobravam-se pelos vários cantos e usando estratégias para permitir que os habituais clientes entrassem e saíssem. Manifestação pacífica e ordeira, com alguns pequenos incidentes, diria, algumas quesílias de suspeitos colaboradores espalhados um pouco por toda a parte, por todo o perímetro da Embaixada de Angola. A gente vai nos chamar, assassinos! Acerca dos últimos acontecimentos em Angola, das mortes do Ganga, do Camulinge, que foram atirados nos crocodilos, estamos aqui para protestar contra essas mortes, chega de ditadura, chega de perseguição, nós queremos uma democracia em Angola. Eu sou o Rotepe Angola, encontro-me em frente da Embaixada de Angola em Londres, estamos aqui para nos manifestar principalmente porque Angola é um país governado por criminosos. Estou aqui pessoalmente para me manifestar por causa das mortes, dos assassinatos políticos, os assassinatos de Isaías Kassouli e Alves Camulinge e o último assassinato político que aconteceu dia 23 de novembro, que foi o nosso irmão militante da Casa Sé. E estamos cá com o objetivo de chamar a atenção às autoridades angolanas para reverem o caso, como também chamar a atenção principalmente à comunidade internacional. Então estamos aqui para nos manifestar, para chamarmos a atenção ao mundo todo, temos que dizer ao mundo todo que Angola é um país gerido e governado por criminosos e esses governadores têm que ir para a cadeia e têm que se abrir um caso judicial para ver no sentido de que haja justiça em Angola. E agora, em termos da Embaixada Angolana, que também é outro caso que me traz essa manifestação, por exemplo, o embaixador Miguel Neto é um dos embaixadores que não tem estado a representar Angola de uma maneira diplomata. Tem uma pessoa muito... O embaixador Miguel Neto é um diplomata intransigente, não sabe como lidar com a comunidade. O pessoal da Embaixada, os diplomatas, não tem aquela diplomacia, não sabem como lidar com os casos aqui dos angolanas. Por exemplo, dei entrada ao meu passaporto há mais de um mês, há mais de um ano, digo, e até agora não me dizem nada. Eles não conseguem me dar uma resposta do que é que se passa com o meu passaporte. Então, pronto, estamos aqui por causa das injustiças em Angola e fora de Angola. Por isso que o nosso objetivo é chamar a atenção à comunidade internacional para que se abra um caso criminal contra os governantes de Angola, porque sabemos que Angola é governada por criminosos, gerida por criminosos. E a comunidade internacional sabe muito disso. E eles vão ouvir, mas não vão fazer nada. Nós é que temos que levar o caso ao Tribunal Internacional Supremo, para que essa ditadura em Angola tenha que cair. Estou aqui, né? Vim dar um apoio nos meus irmãos, né? Chamaram, disseram que tem um protesto a fazer contra o nosso governo fascista, né? E pronto, estou bem aqui para dar o meu suporte, fazer a minha parte, tentar ajudar os meus irmãos o máximo possível, está a ver? E tentar dar aquela força, a mensagem dos outros irmãos angolanos, está a ver? Manifestação que acontece a menos de uma semana de outra. Outros protestos por elementos de outras nacionalidades, por elementos muçulmanos que reivindicavam o encerramento e o derrube de mesquitas em Angola, mais propriamente na capital britânica. Então, nós estamos aqui hoje para forosabilir naszej兄 lig heavens e para forosir nos muslims nos Angola, e para confirmar a tyrannie do Angola do pecado, Presidente of Angola, andம dos Santos. Dos Santos vão ao oito, dos Santos vão ao oito. Dos Santos vão ao oito. O governo do walking do oito. O governo do crawls rupe. wire. And Golan government you will pay And Golan government you will pay And Golan government watch your back And Golan government watch your back And Golan government watch your back Fighting for the rights of Angola Fucking corruption and all these people dying They're taking money from us And just not providing for the people Not providing for absolutely anybody But just you need to get that dumb fucking president out e conseguir alguém que seja melhor para que possui o dinheiro para que possui o dinheiro. Os irmãos e irmãs podem viver uma boa vida para os meus filhos, os seus filhos, todos os filhos. Podem viver a vida certa, sem as pessoas tomarem dinheiro. E um monte de mal que eles nos dizem, vendendo os ovos. Bom dia, nós estamos aqui hoje a protestar em frente à Embaixada de Angola pelas mortes de Kassulia Kamalinga e do nosso companheiro Kanga. Temos aqui uns companheiros a apoiar-nos. Ok, nós estamos aqui hoje a manifestar-nos em frente à Embaixada de Angola, pedindo justiça pelos nossos irmãos que foram barbaramente assassinados. Aqui está o nosso irmão Alves Kamalui Kamulins, Isaías Kassulia e o nosso companheiro Huberto Ganga. Nós estamos a acompanhar de perto. Estamos muito atentos com os acontecimentos em Angola, no nosso país querido. E a gente não está satisfeito com tudo isso. Viemos para aqui hoje dar uma mensagem aos nossos opressores em Angola que estamos cansados. Estamos cansados tanto do sofrimento, tanto da tortura. E viemos aqui para repudiar, denunciar à comunidade internacional, não é? Que o governo de Angola não é aquilo que parece. Porque a gente quando abre jornais, revistas daqui europeias, indicam que o governo de Angola é um governo justo. Angola vive uma democracia sadia, que é saudável, tem eleições e tudo aquilo, não é? Mas nós viemos aqui, simplesmente, para manifestarmos e denunciar os assassinatos. E, acima de tudo, exigirmos que a justiça seja feita. É mais uma vez enviar mensagem para os nossos irmãos, tanto aqueles que têm medo, não é? Levantem-se, levantem-se. Medo até onde? Medo até onde? Quando tens medo, o silêncio te mata, a malaia te mata, a falta de escola te mata, falta de hospitais, tu morres. Tem ali o cidadão José Eduardo dos Santos, ao notar que está em perigo, em péssimas condições de saúde, o que faz? Vá para a Espanha num hospital luxuoso. Ele não tem medo. Por que nós devemos ter medo, não é? Ele não tem medo de roubar. Por que nós devemos ter medo de protestar, não é? Então, estamos aqui hoje para denunciar ao mundo, ao mundo. Estamos nas ruas de Londres, não é? Justamente em frente à Embaixada de Angola, não é? Estamos a protestar, a manifestarmos em inglês. Foi tudo ela conduzida em inglês, com slogans alguns em português, mas tudo em inglês, de modos a denunciar. Porque nós entendemos que nossos dirigentes aqui gostam quando nós manifestamos em português, porque ninguém entende, não é? Já apanhamos a pirueta. Estamos a protestar em inglês, não é? E está tudo aqui. A mensagem clara para o ZEDU é essa. Deixe o meu povo em paz. Deixe o meu povo em paz. Nós queremos que tu vais, não para Barcelona, mas que vais mesmo. Deixe-nos em paz. Deixe que a Angola e os angolanos saibam tomar o rumo do destino certo para o seu país. Nós estamos aqui hoje a protestar contra José Eduardo dos Santos, ditador de Angola. Pronto, não é? As evidências estão todas aí na internet. O presidente José Eduardo dos Santos mandou o caçudo camininho para os crocodilos, né? E recentemente, nosso irmão Ganges também foi assassinado pela UGP. Os jovens não esperavam ser recebidos, mas confiantes em serem ouvidos e desta vez, diferentemente do que tenha acontecido nesta diáspora, a mensagem foi muito mais longe. Pois os jovens optaram por fazer e emitir as suas opiniões na língua local. Com os dizeres que podem ver, Angola running by criminals, Angola gerida e dirigida por criminosos, José Eduardo dos Santos fora. Algumas mensagens também ao embaixador angolano aqui no Reino Unido, acusado por vários angolanos e poderão ouvir na reportagem, acusando de certa inércia. Os angolanos acusam o embaixador de nada a fazer para seu benefício. Foi uma mescla de reclamações ouvidas na manifestação de hoje, começada por reivindicar justiça que deverá ser feita pelas mortes de Caçuli Camuling e Ganga. Com imagens de Alfa Coabo e João Mendonça de Carvalho, a reportagem sobre a manifestação dos angolanos ou de um grupo de angolanos em frente à Embaixada de Angola no Reino Unido de Grã-Bretanha, no número 22 da Dorset Street, a 3 de dezembro de 2013, com o relato de João Mendonça de Carvalho. Obrigado. Obrigado.